Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Governo, lei e a seriedade, ato resolve o problema refugiado e a capital de lei. Mas agora, se dá o que realiza. Tui Rujê Abraão, durante a Sira Hela Fulang Lima Ona ia fatir refugiado, membro do governo do parlamento Sira nunca visita o de Jarei Sira, nem a condição. Dadaune, refugiado Sira Ihaman Leuana, a sua dificuldade de Conabá, Ayhan Ossan. Eu sou triste quando a Sira Hela Fulang Lima Ona ia fatir refugiado, membro do governo do parlamento Sira nunca visita o de Jarei Sira, nem a condição. A Sira Hela Fulang Lima Ona ia fatir, nem a condição. Se eu não lhe deixei, a gente não lhe deixe. Coordenador Refugiado Dombosco, Otavio Amaral Pinto, preocupa com a situação atual, e também a gente vai ser a lei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL